Traders, chegamos ao fim de uma semana bastante interessante, com grandes movimentações, tanto na parte do Forex, como também na parte das ações. No Forex tivemos duas reuniões dos bancos centrais, a primeira na quarta-feira do Banco do Canadá, onde houve um aumento de taxa já esperado, mas que mesmo assim trouxe a movimentação do mercado, o dólar canadiano valorizou bastante, chegando inclusive a números que não chegava há sensivelmente 2, 3 meses. Veveu-se essa subida do dólar canadiano não somente de taxa, mas também a Stephen Ball a ser dito que vai continuar estes aumentos, a economia está boa, está estável e vai continuar estes aumentos. Em contrapartida temos Mario Draghi, que não aumentou as taxas, ou seja, manteve tudo igual desde 2016, acho que neste momento é o melhor período onde temos a taxa tanto tempo no mesmo valor e um valor mau, ou seja, o valor zero, mas Mario Draghi veio não só dizer que para além de não aumentar as taxas ainda, que mesmo o Quantity Vising será para continuar em Dezembro, no dia 13, irão novamente ter uma reunião e iremos ver se ele irá continuar com este problema ou não, mas é bem provável que sim, ou seja, o euro está em queda, está a pique e provavelmente vai continuar. No dia de hoje temos Gross Domestic Product, ou seja, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, também vai provavelmente ajudar o euro dólar, por exemplo, a continuar em queda provavelmente, ou seja, será depois com as notícias que iremos verificar esta situação e também Mario Draghi vai discursar, mas um discurso não relacionado com o Banco Central Europeu, por isso não é perspectiva ao que traga coisas novas. Em relação às ações, muitas ações ou muitas companhias levaram os seus resultados e estão a levar os seus resultados, estão a trazer grande impacto aos mercados, estejam atentos às ações e se quiserem aprender mais sobre isso, venham falar connosco, nós temos todo o prazer de vos mostrar como é que podem entrar no mundo das ações. De resto, nos peço, um bom fim de semana a vocês, até segunda-feira. Tchau.